O Caralhão é um presente É, quem é que anda aqui? A gente vai falar um mirada Lisboa já tem sol nascer à lua Lá esta madrugada surrateira E o primeiro velho é a tribo da rua Lá as coisinhas da ribeira O sol descerá a terra prometida Pronto e festei-ei o cheiro a nos manhã A escada fiela mais escondida Cheira a este pão ela dia-a-dia Um traveiro numa água furtada Cheira bem, cheira a Lisboa Uma rosa a florir na tampada Cheira bem, cheira a Lisboa A fregata que se ergue na proa A farina que temem passar Cheira bem porque são de Lisboa Lisboa tem cheiro de flores e de mar Cheira bem, cheira a Lisboa Cheira bem, cheira a Lisboa A fregata que se ergue na proa A farina que temem passar Cheira bem porque são de Lisboa Lisboa tem cheiro de flores e de mar Lisboa cheira aos cafés do rossio E o favo cheia sempre a solidão Cheira a castanha assada se está frio Cheira a fruta madura quando é frão Os lábios têm o cheiro de um sorriso A gente tem o cheiro de cantos E os famosos perdem o juízo Quando lhes dá o cheiro de uma rapariga Um traveiro numa água furtada Cheira bem, cheira a Lisboa Uma rosa a florir na capada Cheira bem, cheira a Lisboa A fregata que se ergue na proa A farina que temem passar Cheira bem porque são de Lisboa Lisboa tem cheiro de flores e de mar Cheira bem, cheira a Lisboa Cheira bem, cheira a Lisboa A fregata que se ergue na proa A farina que temem passar Cheira bem porque são de Lisboa Lisboa tem cheiro de flores e de mar A fregata que se ergue na capada A fregata que se ergue na capada Cheira bem, cheira a Lisboa Uma rosa a florir na capada Cheira bem, cheira a Lisboa A fregata que se ergue na capada A farina que temem passar Cheira bem porque são de Lisboa Lisboa tem cheiro de flores e de mar Cheira bem porque são de Lisboa Uma rosa a florir na capada Cheira bem, cheira a Lisboa A fregata que se ergue na capada A fregata que se ergue na capada Cheira bem porque são de Lisboa Cheira bem porque são de Lisboa Lisboa tem cheiro de flores e de mar A fregata que se ergue na capada A vida que eu já vi, o tempo pode voltar Mata as minhas transistências E que teu próprio sol, pode todas as manhãs E que teu próprio sol, pode todas as manhãs De quem eu gosto, nem às paredes confesso De quem eu gosto, que não gosto de ninguém Pode jurar, pode jogar, pode sorrir também De quem eu gosto, nem às paredes confesso De quem eu gosto, nem às paredes confesso De quem eu gosto, que não gosto de ninguém Pode jurar, pode jogar, pode sorrir também De quem eu gosto, nem às paredes confesso 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 De quem eu gosto, nem às paredes confesso